Não parece ser do alguém Que tem as a ser colocado Dentro de uma caixa sem ver A luz do sol brilhar Pra mim não faz sentido Alguém que tem asas Não ter o céu inteiro Para poder voar Se tenho asas Eu sei que o céu é o meu lugar Eu só queria voar Eu só queria voar Eu só queria voar Eu só queria voar E aí gente, tudo bom? Aqui quem fala é Amanda Souza Seja muito bem-vinda ao meu cafofo E bom, você viu aqui nesse vídeo Nessa coreografia que eu fiz Eu espero que você tenha gostado Relevem as técnicas, né? Porque não sou profissional Porém eu senti muito de fazer esse vídeo E aí eu queria falar alguns pontos Que eu comecei a pensar E começaram a me incomodar Esses últimos dias Essas últimas semanas Pensando sobre liberdade Primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar aqui É que para ter liberdade É necessário o amor Essa é a chave Anota aí Essa é a chave para você ter liberdade É o amor Vou te dar um exemplo Lá no jardim do Éden Quando Deus colocou Adão e Eva lá Ele colocou eles lá Só que ele colocou com uma chave de saída Com uma porta de saída, digamos assim Porque o que acontece? Quando eles... Se eles comessem o fruto Eles experimentariam do mal Certo? E foi isso que aconteceu Então Deus, para ele poder colocar eles lá no jardim do Éden Onde era um lugar perfeito Sem defeitos nenhum Eles se encontravam com Deus todos os dias Face a face Eles eram amigos Para ter esse lugar perfeito Deus tinha que colocar uma chave de saída Deus tinha que colocar a liberdade ali Ele tinha que dar a liberdade para eles E assim também aconteceu a partir dessa geração de Adão e Eva Nós somos descendentes de Adão e Eva Por isso, por eles terem comido fruto A gente também teve essas consequências Isso decorreu para a nossa geração também Então ainda hoje Quando a gente fala de amor A gente tem que dar liberdade Amor está ligado à liberdade Então não existe amor sem liberdade Você já viu também um outro exemplo para você Quando num relacionamento A pessoa prende a outra A pessoa não deixa ela fazer nada Isso não é amor Isso é possessão Então quando você ama alguém Você deixa essa pessoa livre Para ela escolher o que ela quer fazer Se ela quiser te trair, meu bem Dá um pé na bunda dessa pessoa e pronto Você é uma pessoa livre Ela também é uma pessoa livre Para fazer o que quiser Um outro exemplo que eu gostaria de falar aqui É se você quiser ter a liberdade eterna Por exemplo Ou seja Viver uma eternidade do lado de Deus É necessário que você ame a Deus Com todas as suas forças Com toda a sua mente Com todo o seu conhecimento Assim como ele fez E faz com você também Todos os dias Ele te ama Mas ele te dá liberdade Ele não te obriga A conhecê-lo Mais intimamente Ele não te obriga A fazer nada Você é livre Para fazer o que você quiser O ponto número dois é Você só encontra A verdadeira liberdade A liberdade plena mesmo Sabe A de tempo A geográfica A financeira E principalmente A liberdade eterna Quando você encontra A sua identidade nele Não tem outro jeito Não tem outro caminho Jesus mesmo Ele falou assim Que ele é o caminho Ele é a verdade Ele é a vida Assim como falou nessa música também A liberdade me chamou de canto E ela disse assim Não deixe nada te dizer Quem você é Você é o que você vê em mim Ou seja No pai E é isso Somos imagem e semelhança dele Quando eu penso nisso Me dá uma paz Porque tudo que eu busco Nessa terra Tem origem nele E é só com ele Que eu consigo fazer as coisas Todas as coisas E se eu quero ter a liberdade De tempo Para a minha família Se eu quero ter o exemplo Da primeira família Como a liberdade A trindade Se eu quero ter a liberdade geográfica É primeiro buscando a ele Se eu quero ter a liberdade financeira É primeiro buscando o reino E todas as demais coisas Vão ser acrescentadas Na minha vida Então nenhuma ansiedade Quanto a dinheiro Pode tomar conta do meu coração Quando eu entrego meu coração Para Deus Porque ele sabe cuidar melhor que eu E você deveria fazer isso também Se esse vídeo falou com você De alguma forma Sendo essa mensagem aqui Nesses dois pontos Ou sendo a coreografia Que eu montei Eu gostaria muito de ouvir O seu feedback Através dos comentários É só deixar um comentário Aqui embaixo Tá bom E eu vou olhar e responder todos Eu criei recentemente Um canal no Telegram Chamado Comunidade da Liberdade Eterna E lá a gente pode estar mais juntos Falando só sobre a liberdade eterna Eu entrego algumas palavras Todos os dias A gente faz devocional juntos Então se você se interessa Em saber mais sobre isso Ter mais intimidade com Deus Para alcançar todos os dias A sua liberdade eterna Vou deixar o link da comunidade Aqui embaixo Na descrição também Enfim, é isso Espero que você tenha gostado Deixa o like também nesse vídeo Um beijo para você Fica com Deus E até o próximo vídeo Bye